Todo mundo aqui é de Petrolina ou não? Não? Todo mundo aqui é de Juiz... Eu vim fazer show no lugar errado, é isso aí? Ah, mesmo? Sim, não. Mas alguém é de Petrolina? Sim? Vocês já ouviram falar de Petrolina? E uma das coisas que eu já entendi que as pessoas falam aqui é... Oxi! Armaria! Oxi! Armaria! E dependendo do susto é... Oxi! 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 Dependendo do susto a pessoa vai aumentando o número de Oxis, né? Depende de quanto espantado ela é... Oxi! 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 Né? E eu falei... Qual é uma coisa que vocês se orgulham aqui? Eles falam... Não, é o Rio São Francisco. Falei... Caramba, realmente, né? Porque o Rio São Francisco é a maior extensão de água, né? São, sei lá, 700 mil quilômetros quadrados de água. maior rio da América do Sul falei, sensacional, eu falei, qual uma das coisas que vocês reclamam aqui em Petrolina ele falou, ah, que falta água aí eu falei, hoje armaria e aqui é muito bonito porque o Rio São Francisco, ele simplesmente divide dois estados, isso é sensacional né, Juazeiro da Bahia Petrolina, aqui de Pernambuco separados por um rio e a ponte que divide é a ponte do Picolé, e aí você vê que rola um preconceito com Juazeiro né, cara porque na ponte do Picolé, a impressão que dá é que Petrolina ficou com sorvete e Juazeiro com palito é uma puta sacanagem com a cidade né, é como se, sei lá, é como se Petrolina é a área social e Juazeiro é a entrada de serviço isso é uma maldade daí você sente que as coisas são diferentes mas depois eu fui no shopping aqui, né e o shopping aqui, Petrolina toda fodinha cheia de gente bacana movimento vai pro Juazeiro, cara eu acho que o menino do ar que nem sumiu ele tava lá no shopping de Juazeiro ninguém reparou aliás, quer dar um cu vai no shopping de Juazeiro ninguém vai ficar sabendo é sacanagem quem mora em Juazeiro sabe disso é preconceito, sacanagem e daí você vê as coisas e você vê que tem uma diferença entendeu? porque a vez passada eu conheci Juazeiro agora que eu tô conhecendo Petrolina melhor eu vi que tem mais diferenças assim, meio que sociais tipo prefeito daqui é um cara de 27 anos meu Mauricinho e tal né aí o prefeito de Juazeiro um era o da vaquejada né e o atual já foi garçom o que tem a ver com prefeito né porque já tira 10% em todos os pedidos mas eu cheguei aqui faz pouco tempo mas já deu pra aprender uma coisa e uma das coisas que eu achei muito legal sobre o Rio São Francisco são as lendas né e aqui vocês cultuam bastante isso então eu achei muito bacana porque aqui tem o monumento do Nego d'água né e eu falei caralho o que é o Nego d'água não isso é um monumento que tem a ver que faz parte do folclore mas ele aparece mesmo pras pessoas eu falei é mesmo principalmente pro povo que vai ali na Ilha do Fogo porque ali eles veem bastante coisa você até entende que os caras veem umas coisas não porque você sabe que a Ilha do Fogo só chamava Ilha né é tanta maconha que virou de um fogo que sai fumaça de lá os caras falam oh segue a fumaça é a Ilha do Fogo olha o Nego d'água e é foda né porque se o rio tá esvaziando do Nego d'água agora que tá Nego fora d'água e aí a Imanjá também e todo mundo querendo saber mas qual era o grande segredo do Nego d'água e foi desvendado viu aliás ele tá bem conhecido agora tá mais conhecido agora na web como o Negão do Whatsapp só quem já caiu nessa sabe qual era o segredo do Nego d'água tem muitos monumentos interessantes aqui do Nego d'água da Imanjá tem um que chama monumento da besteira já viram monumento da besteira e no começo eu falei não pô não é assim depois eu entendi que pô o monumento é um monumento que ele representa entendeu são quatro pilastras são as quatro vi não é besteira minha irmã esquece eu não vou conseguir explicar aquela porra tem umas culturas bacanas aqui que vocês mantêm até hoje e isso eu acho bem bacana né das carrancas eu vi ali a gente tava na aula de juazeiro vi várias carrancas e o cara falou não isso são só de mulher você não viu o xaraco ainda ele falou cara a Julene ela tinha que ganhar um prêmio top de marketing cara porque eu recebi uma propaganda da Julene vocês não tem noção open checa já viram falar caralho mano ela é foda ela é a melhor marqueteira que o Silvio Santos cara porque tem open bar ela criou um rodízio de quenga você tá entendendo open checa o cara paga um valor e come até aguentar ele fala assim ah vai encarar cara você entra lá é voador de buceta deve ser louco né e na orla aqui de Petrolina eu vi uma coisa que eu achei muito interessante que era espetinho do Jeová você viu isso eu falei caralho espetinho do Jeová imagina o slogan né o melhor eu sou testemunha aquela série foi gravada aqui né amores roubados com Cauã Reimão né Cauã Reimão o que aquele cara tem né o cara é lindo eu daria pra ele fácil Cauã Reimão o cara veio pra cá diz que passou a mandioca aqui é verdade porra diz que comeu geral diz que bateu o record do open check inclusive Cauã Reimão o cara passa uma semana aqui pra gravar come todo mundo quem ele pensa que é o nego d'água o que mais que tem aqui tem a rodoviária que tem meio cracolante não é aqui tem a ver com a rodoviária que o povo vai lá pra viajar mesmo walking dead não Juazeiro tem aquelas muriçocas né puta que o pariu cara aí já tá o preconceito as muriçocas nem vêm pra cá elas ficam lá em Juazeiro pra fuder verdade que as caras falam chega a 5 horas tranca as portas que vem as muriçocas cara elas arrombaram a minha porta pô você sabe que tem rivalidade entre as cidades quando uma tem McDonald's a outra tem Burger King é não é muito legal os dois tem alguém que não é daqui a de outro lugar que tá aqui hoje outro estado sei lá como é que é o lugar Afrânio é esse o lugar vocês tão zoando Afrânio existe um lugar com esse nome? Afrânio quem mora lá o Afrânio só ele e o prefeito de Juazeiro fechou o puteiro sabia? fechou o puteiro o que ele acha que só ele pode fuder com os outros? foi uma maldade então até eu fiz uma musiquinha em homenagem a isso porque o puteiro faz parte da cultura da cidade tá entendendo? o que você faz? às vezes a mulher tá com aquele velho Chico nas margens de São Francisco tem uma beleza que em Juazeiro o prefeito fechou o povo indignado meio na surdina se quiser ir pro puteiro tem que ir pra Petrolina lá do outro lado do rio tem umas maldade que na minha mocidade eu visitava todo dia chegou no WhatsApp a promoção divina hoje é noite na Julene eu penso checa com as meninas o xalaco é em Juazeiro a Julene Petrolina todas as duas eu acho coisa mais linda se o xalaco tá fechado eu vou fuder em Petrolina todas as duas eu acho coisa mais linda se o xalaco tá fechado eu vou fuder em Petrolina xalaco é Juazeiro a Julene Petrolina xalaco é Juazeiro a Julene Petrolina